Você não tem a menor ideia do que você tá fazendo com a sua vida? Tudo bem, velho. Faz parte. Fala, galera. Meu nome é Ed. E hoje eu vim falar sobre aquele momento na nossa vida em que você tá meio perdido, você não tem muita ideia do que você tá fazendo. Esse momento, ele é muito comum e é muito natural, principalmente se você acabou de sair da faculdade, faz uns dois, três anos, você ainda tá tentando entender um pouco do ambiente de trabalho, o que você tá fazendo, mas você não alcançou um sucesso ainda. Isso é um processo muito natural e acontece bastante. Nem todo mundo consegue chegar no sucesso antes dos 30, 40 anos. A gente tem essa cobrança muito grande por jovens que chegam lá no sucesso e que conseguem a vitória, sendo que na verdade a vida não é bem assim. Quer uns exemplos? Harrison Ford, o primeiro grande papel que o ator conseguiu fazer foi aos 30 anos, e foi Star Wars. Então ele teve ali 30 anos em que ele foi serralheiro, trabalhou de várias coisas, fez várias pontas pequenas pra finalmente conseguir fazer um grande filme. Sylvester Stallone é outro cara que só foi conseguir o primeiro papel dele, que foi o Rocky, quando ele já tinha mais de 30. Ele teve que vender cachorro, passou fome, fez filme pornô, até finalmente conseguir fazer uma coisa que fosse sucesso. A gente tem outros exemplos também. Na internet, tem os caras do Jovem Nerd, que são um puta case de sucesso, eles demoraram anos pra conseguir fazer com que o site deles emplacasse, eles conseguissem viver disso. E se a gente seguir até um pouco antes na história, vários exemplos famosos, como Leonardo da Vinci, o Bach, Schubert, são caras que demoraram muito tempo pra conseguir o reconhecimento pelo trabalho deles. Nem todo mundo é um prodígio. Nem todo mundo vai ser um Felipe Neto, um Justin Bieber, uma Bruna Vieira, ou o Mark Zuckerberg, que estoura jovem. Então você tem que respeitar um pouco o seu próprio tempo. Você tem o seu próprio tempo pra conseguir as coisas. Você saber que você tá perdido, você entender que você tá meio confuso, é você analisar o momento que você tá e preparar pra ir pra algum lugar. Então quando você para, putz, velho, eu não tenho a menor ideia do que eu tô fazendo com a minha vida, é muito melhor que você estivesse seguindo um barco e daqui 30, 40, 50 anos você chegasse num lugar onde você não quer chegar. Então é normal você tá perdido. E é bom, porque a partir desse momento você decide pra onde você vai ou o que você pode fazer. As pessoas acham que o sucesso, que a completude da vida... Existe a palavra completude? As pessoas acham que o sucesso e esse sentimento de tipo puta, minha vida tá boa, eu cheguei lá, acontece do dia pra noite. Então é só você reparar, as pessoas estudam muito mais pra um vestibular, faltando um mês de prova, do que estudar um ano antes. Elas querem chegar lá do dia pra noite. Então tipo, ah, lancei minha empresa hoje, eu quero que amanhã seja a empresa mais vendida do Brasil. E tudo demora um tempo, tudo demora um processo. E você tem que respeitar isso. Conforme você vai envelhecendo, você entende que ficar gerando expectativa, ficar gerando coisa, jogar a coisa pra frente, não é bom. Isso daí você vai só se frustrar. A gente precisa entender, viver e compreender o que a gente tá fazendo agora. Então, você está meio perdido, significa, putz, tem alguma coisa que eu tô fazendo que não tá sendo satisfatória, que não tá sendo legal. Será que dá pra eu mudar? Será que eu tô fazendo uma coisa a mais aqui, outra coisa ali? Mas às vezes, cara, você deve respeitar o seu próprio tempo. Putz, eu tô aqui nesse trabalho, mas não sei o que eu vou fazer, tudo mais. Será que... Pô, fica aí um tempo, relaxa, tenta pensar, tenta orientar a sua cabeça. Pare de pensar no que sua família espera de você, pare de esperar no que seus amigos esperam de você. E acima de tudo, pare de pensar no que os outros esperam de você. A gente fica tipo, ah, putz, não quero fazer uma carreira de artes porque os outros vão falar mal de mim. Você tem que respeitar os seus desejos. Dinheiro no mundo paga a felicidade e a tranquilidade de estar fazendo o que você gosta, do jeito que você quer. Então, tenta pôr no planejamento, tenta achar uns focos e tenta viver a vida mais leve, sem expectativa e sem cobrança de que aos 30, 40, 50, você tem que ser um cara bem sucedido. Você pode não saber o que você está fazendo da vida agora. Talvez daqui a alguns anos você descubra. Ou talvez não. Mas o mais importante de tudo é que você esteja feliz e completo no processo. Se você gostou desse vídeo, você dá um like nele, se inscreve no nosso canal e responde pra mim. Já passou por um momento onde você não tivesse a menor ideia do que estava fazendo da sua vida? E aí E aí E aí E aí